Esquece tudo o que você já viu sobre cadeira gamer. Essa aqui é a cadeira Viking da XT Racer, que ela é charmosa, você já sabe. Mas hoje nós do Review Custo Benefício vamos te contar tudo sobre ela. Será que essa cadeira é realmente confortável e tem os ajustes e tecnologias necessárias aí pro seu dia a dia? Fica aqui no vídeo pra saber se vale a pena investir nela. E é claro que se no final dessa análise você se interessar por essa cadeira da XT Racer, os links seguros de compra junto ao cupom de desconto exclusivo estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curtir o conteúdo, peço que inscreva-se no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso dado, então bora pro Review! Pra começar, a caixa e os elementos da cadeira vieram extremamente bem protegidos. E claro, veio também com um manual bem completinho. Com ele vai ser fácil aí de seguir o passo a passo e montar sem dificuldades. É só seguir e não terá erro. Lembrando que não é preciso de nenhuma ferramenta extra pra fazer a montagem de qualquer cadeira da XT Racer. Até a chave Allen e Philips vem direto aqui na caixa pra não te dar preocupação. Na hora de montar, preste bastante atenção no passo a passo. Chegou a hora aqui da montagem. Solta aí, editor! Viu só como é tranquilo? Ah, e já adiantamos que a inspiração aqui é em cadeira de corrida. Ela traz essas abas laterais aqui um pouco maiores pra maior conforto e estabilidade. O design por aqui entrega um material premium, robustez e boa construção. A costura tem ótimo acabamento sem rebarbas. A Viking é uma cadeira gamer que serve tanto aí pros mais descolados quanto pros mais minimalistas. Porque além de servir pro uso em home office e escritório, ela está disponível em cores mais cleans ou chamativas, como podemos ver por aqui. Olha só, o modelo do vídeo tá todo nesse preto com esses detalhes em branco. Mas existe a mesma cadeira em outras opções de cores, como amarela, vermelha, azul e rosa. É só escolher a que mais combina com o seu espaço gamer ou escritório. E também tem a possibilidade de você comprar a Viking sem o apoio de pés. Nessa análise temos ela com essa característica. Essa bonita é toda em PU, que além de durável e resistente, tem uma textura bem parecida com couro. Pra te deixar ir mais por dentro dessa sensação, o PU é tão bom que traz aquele toque de couro de carro novinho, sabe? É extremamente macio e se modela bem ao corpo. O assento tem esses furinhos aqui que além de dar um toque a mais no charme, ajuda na respiração corporal, melhorando a temperatura. Show demais, né? Falando agora aqui em dimensões, dá uma conferida aqui na tela sobre todas as medidas da Viking. Ela suporta até 120kg e são recomendadas pra pessoas com até 1,90kg. E vale lembrar que há regulagem de altura aqui pra ajustar de acordo com a sua mesa e gosto. Então pode ficar tranquilo ou tranquila que por aqui temos diversos ajustes com regulagens independentes. Nós testamos os ajustes e vamos te mostrar agora. Pra começar, temos aqui o mecanismo borboleta. Essa alavanca vai permitir um controle de fácil acesso pra ajustar a altura. Então você pode escolher de acordo aí com a altura da sua mesa. Então a cadeira chega no mínimo a 1,30kg de altura ou limite máximo de 1,40kg. Além de ter o regulador de intensidade do sistema Relax. E deu aquela vontade de descansar na hora do job e games? A cadeira Viking tem esse encosto aqui que é reclinável e vai até 150 graus. O que quase transforma ela em uma cama confortável. E pra acionar é bem simples, viu? É só escolher aqui o ângulo desejado e depois travar. Tudo feito aqui na alavanca lateral. Que inclusive tem um bom material e não passa aquela sensação frágil, sabe? Pelo contrário, é bem robusta. Aqui abaixo temos os apoios de pés que é só puxar pra frente e está pronto pra usar. Os braços com revestimento em PU são macios e com várias funções. Pra ajustar a regulagem é só manusear esse dispositivo aqui e pronto. Se liga só. Outras vantagens aqui são as almofadas que acompanham a cadeira Viking. Elas são ajustáveis e removíveis. Temos essa aqui na parte de baixo, próxima à lombar. E essa outra aqui no apoio de cabeça. Elas ficam presas na cadeira por esse cinto, o que te permite ajustar a altura. Olha, além de confortáveis, elas servem pra evitar aquela famosa dor na coluna. Principalmente se você fica longas horas aí trabalhando ou jogando. E galera, na boa, é algo que parece dispensável. Mas depois que você usa e acostuma e sente as vantagens, sem dúvida muda aí sua ergonomia e conforto. Nota 10 aqui pras almofadas. Continuando, no geral temos um corpo bastante resistente. E essa resistência se deve também à sua estrutura interna, que é reforçada em aço. O que vai trazer aí maior durabilidade pra sua cadeira. Indo aqui pra baixo, temos o pistão classe 4, com bastante qualidade. E ele funciona muito bem. Esse pistão aqui tem maior qualidade do que os de classe 3, que geralmente são usados em cadeiras comuns e gamers de outras marcas. Pra resumir, o de classe 4 só é usado em cadeiras mais resistentes e de melhor qualidade agregada. Ah, e a base giratória com construção em nylon fosco é super resistente e com rodas de 65mm, que também entregam excelente qualidade. E são bastante silenciosas, o que ajuda muito pra quem precisa participar constantemente de reuniões ou estuda a distância. As rodinhas fazem simplesmente zero barulho. E o melhor, elas não arranham o chão. Pode se movimentar à vontade que elas não vão ser as vilãs do seu piso. Falando agora em conforto, ela se encaixa perfeitamente ao corpo. É sério, é muito confortável mesmo. E dá pra ver aqui nas imagens que não tem como você sentir a estrutura da cadeira, de forma alguma. Ela é bem resistente e confortável. E olha só, vale lembrar que é de extrema importância sempre fazer a limpeza do PU, com pano úmido, além de hidratá-lo. Você também vai precisar apertar e lubrificar os parafusos de tempos em tempos. Além do pistão e outras peças, com o WD-40. É ele que protege o metal e libera as peças presas. Além disso, repele a umidade e lubrifica praticamente tudo. E claro, remove inclusive o óleo, gordura e poeiras das peças. Com recursos de reclinagem e regulagem de altura, a cadeira XT Racer Viking é boa pra quem busca o conforto e produtividade durante o trabalho ou eficiência aí na jogatina. Além da resistência e ergonomia. E o melhor, sem pesar tanto no bolso. Até mesmo porque essa cadeira foi feita pra durar bastante, então você não vai precisar investir em outra por um bom tempo. E um outro motivo que faz ela ser durável é o tecido PU. E além de contar com inúmeros ajustes também. O banco é ergonômico, tem apoio de braço com regulagem 3D, almofadas removíveis e base giratória. Então não restam dúvidas que essa é realmente uma cadeira projetada pra durar e suportar suas jornadas médias a longas de uso. Pra resumir aqui pra você, a XT Racer deu um show e trouxe uma cadeira com conforto e resistência. Se você procura uma cadeira gamer com valor agregado e um bom custo-benefício, girando em torno dos R$ 1.200 a R$ 1.300, a cadeira Viking pode ser a ideal pra chamar de sua. E é isso, chegamos ao fim aqui da nossa análise. Não esqueça que tem cupom de desconto exclusivo aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você curtiu o nosso conteúdo e esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo lá no próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho